Repola, Repola Polta pro carinha Repola, Repola Vai deixar da roda Norda Topa, Yeah Nada Desculpa, papai Desculpa, mamãe Nossa rapa já Nossa rapa já Tô sendo ignorante Com braço na paixoneia Com braço na paixoneia É sua pirucadão É sua pirucadão É sua pirucadão Só bato no nudo Na buceta Bacato no nudo Na buceta Bacato no bc Bacato no bc Bacato no bc Bc o que é esse? Você andou no time, seite, andou no bico verde De bairro é foda Sabe que a novinha joga Inimiga se incomoda Eu rebolando é muita coisa Então vem que eu tô safado De guerra a mão me taca a vara Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Então vem que eu tô safado Piro e taca a vara Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Então vem que eu tô safado Jiu-jitsu e taca a vara Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Sai, 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 sai É mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada É mais uma pedrada Elas ficam de quatro Para os homens olhar Elas ficam de quatro Para os homens olhar E dá sonsinha Ela vem de quatro Vem, vem, vem de quatro No quadradinho Vem, 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 vem Vem de quatro No quadradinho No quadradinho Vem, vem, vem No quadradinho Tá chupo o cu Cabo o cu Vai chupo o cu Coga chupo o cu Jiu-jitsu no goBC Dá pra trocar onde? Dá pra trocar onde? Sérgio Não se esconde na caixa, vou te comer Eu e aqui chego em graça, e da Choque no seu sistema Onde eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto comprei só Então vai lá se prepara, narra, bota, mata Ti ri 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 pratara na rabata mata Fuata cuata cumpês Qualora safar... bota já Pra dinheiro... Me quero, des由 tudo painful Quando pingue e bate Exploro Ah ah T сейчас... Tomas... Vai, 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 vai Fude, 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 fude Oh 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 oh��io O malapista do car O malapista do car Bota, me bota Bota tudo lá, bota, bota, bota tudo lá Bota, bota tudo lá, bota, bota, bota tudo lá Bota, bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na boba, vai filha da puta Bota tudo lá dentro, maltrata minha chota Tira e joga na boca, vai filha da puta Soca, 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 soca Vai filha da puta Soca, 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 soca Vai filha da puta Soca, 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 soca Porra, 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 por Mexeu com o coração, nem a inspirava não E apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros cara da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o meu C, 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 J, P, E, K, T, C, U, Fique amado com essa menina C, 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 C C, 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 C Saiba minha boca, tu não vai ouvir de amo, bandida da quebrada, bota' hoje no malapso minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bando, buspei pra poucas, ideia, pô maloca, tô sentado ô soca soca linha que delícia vai socar lhe pro vento e vc nunca de boca mexer Ô saca, sacadinha, que delícia, vai soltar Eu sei que sei que eu não sou que eu não vou soltar E eu não conheço como a tal da briga do lado Então o sangue, eu mandei a lança, coloquei E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue É mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada, tem um exceção, pras Segura pilha pra mim Vem pelo rabo, olha pra trás Vem pelo rabo, olha pra trás Toma, vu, toma, vu Toma, vu, toma, vuoma Toma,塊, toma, vu Toma, 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 toma Toma, 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 toma O Alok tá docando De frente tu toma Não vai Toma que toma, toma 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 Então vai Tomando Vai Tomando Vou Matar Vou Matar Colina Não até jeito É do rápido Olha atrás Olha Pelo rabo Pelo rabo Pelo rabo Pelo rabo Toma pra elevar me a ass Toma pra elevar me a ass Olha a bola Toma aqui toma 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 Tom turma de corra turma de corra filma toa piranha turma de corra